Começa agora o programa do prefeito que vai mudar Montes Claros. Aqui em Montes Claros, meu candidato a prefeito é Paulo Guedes. Como vocês sabem, o Brasil hoje é um país que se desenvolve em todas as regiões de modo mais justo porque temos uma boa política econômica e amplos programas sociais. Daí a importância de ter prefeitos que conheçam bem os problemas da sua cidade e queiram trabalhar junto com o governo federal. Por isso, neste segundo turno, peço seu voto para Paulo Guedes. Com ele, Montes Claros vai andar no mesmo compasso de nosso novo Brasil. Você escolheu Paulo para disputar o segundo turno da eleição. Agora precisa saber de algumas coisas que o outro candidato esconde de você. Por exemplo, sabia que ele tem o apoio do atual prefeito de Montes Claros? Você por um acaso está satisfeito com o trabalho da prefeitura? É claro que não. Moço, mas peraí. Se o outro candidato tem o apoio do prefeito, então quer dizer que ele representa a continuação, certo? Uá, mas a gente já não sabe que Montes Claros quer o novo? Montes Claros quer o novo. E a renovação se chama Paulo Guedes. Vote Paulo Guedes. Vote 13. O Paulo, você já sabe, está no PT desde que começou a sua militância política. Antes ainda de conhecer o Lula e lutar ao lado de nosso eterno presidente pela consolidação da democracia no Brasil. Tenho orgulho de ser do PT. O partido que criou quase 20 milhões de emprego com carteira assinada no Brasil. O partido que tirou 40 milhões de pessoas da pobreza. Com Lula e Dilma, o Brasil mudou para melhor. Melhorou a vida do povo. Hoje, o brasileiro pode sonhar em ter sua casa, em ter seu carro, sua moto, sua geladeira, sua televisão nova. Hoje, todos podem estudar, progredir e conquistar um futuro melhor para a sua família. O Brasil só ganhou com o governo do PT, de Lula e Dilma. E é esse modelo que mudou o Brasil que eu quero trazer para Montes Claros. Governar para todos, mas especialmente para aqueles que mais precisam. Para vocês que trabalham na Constituição Civil, depois do governo do PT, do Lula e da Dilma, a vida de vocês melhoraram? Melhorou demais, 100%. Porque não faltou serviço mais. E melhorou em geral, não só em Montes Claros, mas em Norte de Minas todo. Tanto que a gente sai de uma obra entrando em outra. Não falta emprego? Não, não falta emprego. Sobre as últimas administrações, você já sabe que a cidade de Montes Claros tem sofrido com as últimas administrações? Tem, viu? Tem sofrido bastante, principalmente na área de saúde, segurança. Precisa melhorar mais. Nós vamos cuidar disso. Falou, meu jovem. Obrigado. Falou, os meninos. Estão faltando com vocês aí, viu? Estas crianças nasceram num ambiente humilde. A história de suas famílias construiu seu caráter. Primeiro, eles só queriam trabalhar e cuidar da família. Mas a vida queria muito mais deles. Eles perceberam que para melhorar de verdade a vida das pessoas, era preciso fazer mais. Mudar a política. A luta pelos mesmos ideais fez deles amigos. Este homem mudou o Brasil. Este vai mudar Montes Claros. O estrela em Montes Claros vai brilhar. E com a força do PT vai renovar. O compromisso com a nossa gente. E a certeza de fazer o melhor. Dá pra ver quem tem coragem pra lutar. Dá pra ver quem tem vontade pra vencer. Eu tô com o Paulo Guedes, vou com o Paulo Guedes, vou com o Paulo Guedes pra melhorar. É Paulo Guedes. É Paulo Guedes pra transformar. É Paulo Guedes pra transformar. Todo mundo tá com o Paulo Guedes. Paulo Guedes representa uma nova proposta política para o Norte de Minas. E a possibilidade de respirar novos ares. E por Montes Claros ser uma cidade polo, o Paulo representa uma junção de todas as cidades do Norte de Minas. É como se alguém dissesse, estrangeiros somos todos, naturais e importados, os que aqui foram paridos e os que vieram emprestados. Ninguém ficou sem família, todos foram adotados. Eles não nasceram em Montes Claros, mas a adotaram e foram acolhidos por ela. Nossa cidade é o lugar que escolhemos para viver e transformar. Todo mundo tá com o Paulo Guedes. Eu descobri em Paulo Guedes algo que é o que eu sou, um norte mineiro, apaixonado pelo Norte de Minas. Os candidatos a prefeito que nós temos em Montes Claros são de uma mesmice há séculos. Montes Claros é uma máquina que tem sido impedida de andar na velocidade que ela pode andar pelas administrações municipais em decorrência dessa mesmice. E eu tenho certeza que o Paulo Guedes traz algo de novo e é por isso que eu apoio o Paulo Guedes. Eu apoio o Paulo Guedes e o Lippa Xavier porque eu acredito numa política digna que possa proporcionar justiça social com desenvolvimento e que possa tornar Montes Claros uma cidade melhor para se viver, para mim, para os meus filhos e para as pessoas que eu convivo diariamente. Eu sei que ele vai ser um bom administrador porque um político experiente eu sei que ele é. Isso é quem importa. E vem fazendo seus projetos, não vem criticando na vida dos outros. Eu acho que ele é muito competente. Entre agora em nosso site. Conheça as propostas do Paulo para transformar Montes Claros. E dê sugestões ao nosso prefeito. Pode ter certeza que juntos vamos fazer muito mais por nossa cidade. Alô, rapaziada! Vamos confirmar! Agora é 13! Eu quero é 13 aqui. Eu quero é 13 aqui. Já decidi. É Paulo Guedes aqui. É Paulo Guedes aqui. Já decidi. Eu quero é 13 aqui. É Paulo Guedes aqui. Vote 13 pra ganhar! É PT! A vida inteira esperei e encontrei. Pessoa certa pra votar. A minha gente decidiu. E é o 13 que eu vou. O povo todo aprovou. E eu voto outra vez. Eu quero é 13 aqui. Eu quero é 13 aqui. Já decidi. É Paulo Guedes aqui. É Paulo Guedes aqui. Já decidi. É Paulo Guedes aqui. Todo mundo tá com Paulo Guedes. Com o governo Lula e agora com a presidenta Dilma, estamos transformando o Brasil e melhorando a vida da população. Com uma prefeitura aliada ao governo federal, podemos fazer ainda mais. Por isso, em Montes Claros, vote Paulo Guedes para prefeito. Vote 13. Eu estou com o Paulo Guedes, porque ele é um bom trabalhador. Ele vai mudar o Montes Claros. Se eu não tá precisando, eu tô uma porqueira. Ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito honesta. Quer ver como é fácil mudar uma cidade num passe de mágica? Mas administrar uma cidade não é tão fácil quanto maquiá-la. É preciso seriedade, competência, uma boa equipe e bons projetos. Para transformar Montes Claros de verdade, você já sabe, só Paulo Guedes. Véi, nossa campanha tá animada e tá bonita. Então participe do nosso programa. Mande o seu tá que tá e mostre que Montes Claros quer o novo. Paulo Guedes tá que tá. 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 Uma das primeiras coisas que a gente aprende é somar. Depois a gente aprende que um mais um pode ser bem maior que dois. Para nós do PT, você é bem maior que um. São milhares de pessoas que buscam uma maneira mais justa e humana de governar. Que valorize as necessidades de cada um e priorize uma cidade melhor para todos. Para nossa cidade mudar, vote 13 e confirme uma nova maneira de governar a nossa Montes Claros.